A Vários Sabores Foi fundada em 2004 Elabora na área da pastelaria fina Com especial foco nas sobremesas Frescas ou congeladas Foi fundada, como disse em 2004 Por mim e pelo GEMO Santos Trabalhamos no mercado No mercado da distribuição moderna E também no canal Oreca Temos os nossos clientes de referência Como a SONAI, distribuição O AXAN, a MACRO Ou no canal Oreca Um cliente de referência Que é o H3, o hambúrguer para mim Temos a nossa base dos produtos Como disse, é da pastelaria fina E sobremesas Preocupamos em 3 vetores Desde a qualidade dos produtos À competitividade dos preços Até depois a excelência do serviço que prestamos Temos uma parceria Que nos orgulha bastante Aqui com a Associação de Produtores de Moçambalco Passa Onde desenvolvemos já 3 produtos Um dos quais tem sido revelado Um grande sucesso a nível nacional Que é a Tarte Moçambalco Passa Está à venda em qualquer continente O modelo, neste caso Também no AXAN O Jumbo ou o Pão de Açúcar Temos Uma possibilidade de exportação Para um produto de distribuição no Canadá Ou outra possibilidade para a Rússia Estamos a desenvolver contatos Com o importador do mercado Da distribuição Estamos Com 15 colaboradores Que têm trabalhado Connosco Numa perspectiva De Inovar a cada dia E melhorar o nosso serviço Temos Também Alguns distribuidores Que fazem depois O mercado capilar Que nos vêm comprar Os nossos produtos Diretamente Basicamente É uma apresentação Que posso fazer Da nossa empresa E convidamos Os nossos clientes A gostarem Os nossos produtos Que podem adquirir Em qualquer ponto De venda Como já disse No continente Ou no AXAN Em qualquer ponto Do país E depois Visitarem também A nossa página No Facebook E Fazerem uma crítica Seja ela qual for Porque Essas críticas Fazem Parte do nosso crescimento E da nossa evolução Para ir de encontro Às necessidades E aquilo que Para nós é importante É a satisfação Dos nossos clientes Dos nossos clientes